Vem dançar, deixar os homens no bar Porque eu quero um, quero um Vem me abraçar, vem meu baby, vem me amar Porque eu quero um, quero um Vem me abraçar, vem meu baby, vem me abraçar Sei que eu não fui jovem, porque soube, soube, eu não soube Não é que isso não vai separar, me abraçar e não atorar Vem me abraçar, vem meu baby, vem me abraçar Por favor, fica comigo, meu amor, eu não consigo viver Vem me abraçar, vem meu baby, vem me abraçar Vem me abraçar, vem me abraçar Vem me abraçar, vem meu baby, vem Arjunta, 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 Arjunta Arjunta, 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 Arjunta Peço perdão e at subo-os o meu Assumo que eu estou contigo, como um pai de luz, eles a mim é mais que tudo e há que me seduz Não há condicionado, nem um simples trago, vendido e nunca tinha visto, só foi eu amado Era este é bocado, e me sorreu a fundo, estou tomando a minha ex em nossa casa Ah, não sou eu, por favor, ficar comigo, meu amor, eu não consigo ouvir Não percebo ação, não percebo ação, é meu coração Já mais perto a tua ouvir, a coração se está lágrimas que eu vou, não percebo ação Chama! Salve e palma! Minha partida é ele!